Eu sei que não foi um bom rapaz, é suspeito por mim. Não me fale quantas vezes, pois o talento injustamente, o bandido infeliz. Por um crime cometido, um amor de baleiro, de bandido infeliz. Acorda, acorda, tu fez coisa errada e era o meu. A mim dançou pra curtir o que o tempo não mereceu. Não me lembrei de meus livros. Nunca tive a intenção de ser um bandido infeliz. Só queria no amor ter meu espaço e ser feliz. Sou tranquilo agora, pude mesmo brincar como eu fiz. Música Não me lembrei de meus livros. Nunca tive a intenção de ser um bandido infeliz. Só queria no amor ter meus passos e ser feliz. Sou tranquilo agora, pude mesmo brincar como eu. Música Eu sei que não fui um bom rapaz agora. Descanso em paz. Música Música